Tuba na voz, se liga A Barbie tá diferente, quebrou toque no bailão Tá louca de top, é cê te batendo a bunda no chão Eu já avistei de longe, cara de tesão Vou te levar pra minha treta, pra te dar piroca dão Vou te levar pra minha treta, pra te dar piroca dão Vou te botar de quarto, eu vou Vou te botar de quarto Vou te botar de quarto, eu vou Vou te botar de quarto Toma leite, toma saco, toma pica, toma jato Toma leite, toma saco, toma vapo, vapo Vou te botar de quarto, eu vou Vou te botar de quarto, vou te botar de quarto Eu vou Toma leite, toma saco, toma pica, toma jato Toma, 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 toma vapo, vapo Toma leite, toma saco Vou te botar de quarto, toma saco Toma leite, toma vapo, 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 vapo Toma vapo, vapo, vapo Se liga, ae, chavoso na produção, solta mais uma que é explosão A Barbie tá diferente, quebrou toque no bailão Tá louca de top, é sem te bater na bunda no chão Eu já avistei de longe, cara de tesão Vou te levar pra minha treta, pra te dar piroca tão Vou te levar pra minha treta, pra te dar piroca tão Vou-te botar de quarto, eu vou-te botar de quarto Toma leite, toma saco, toma pica, toma jato Toma leite, toma saco, toma vapo-vapo Toma leite, toma saco Toma saco Toma leite, toma vapo Vapo, 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 vapo Se liga